Hoje eu pechei outra... Não, hoje... Não, hoje... Não, hoje... Tá isso aí... Pega isso aí... Não é, pronto... Ó, a ideia é você melhorar a sua competição de entrada... Pegar gastando... Você não der alta... É, cair... Nossa, na sala é de machucar. A cena nós vamos usar a perna no... Os cabos lá atrás. Agora você vai recuperar a chance. Calma... Fazer mais peso... Não, não é, aqui. Agora, você tem outros homens ali, ó. Tem outros homens aí, ó. Pra você, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.